Mandei ler a minha mão Tenho sede dos seus beijos Estou louco de desejos Mas não sei se ela me quer Essa linda criatura Vai me levar a loucura É grande a minha paixão Seu sorriso me fascina Desse rosto de menina Desse corpo tentação Mulher Você fez minha cabeça E antes que eu enlouqueça Quero seu amor pra mim Mulher Quando sinto seu perfume Fico louco de ciúmes Já estou chegando ao fim Mulher Você fez minha cabeça E antes que eu enlouqueça Quero seu amor pra mim Mulher Quando sinto seu perfume Fico louco de ciúmes Já estou chegando ao fim Kosmenta a minha cabeça Com Yoho Quando sinto seu perfume Em Mudl沒有 Com Eco Pero sinto seu perfume Ao孫 Em Es O Flamengo Ou em v Luna Es Em Se